E olha, um médico veterinário de 36 anos morreu num acidente ontem à noite na rodovia Assis-Chateaubriand, em Indiana. A gente tem algumas imagens do local, foi nesse trecho, pessoal, trecho em obras ali da rodovia. Segundo a polícia rodoviária, ele dirigia uma caminhonete que bateu de frente com esse caminhão que nós estamos vendo ao fundo, pessoal, que vinha no sentido contrário. Ainda não se sabe o que provocou essa batida, mas, ao que tudo indica, pode ter relação aí com uma ultrapassagem nesse trecho que nós já mostramos na edição de ontem, que está muito complicado por conta da duplicação da rodovia. O motorista da caminhonete, que morava em Tupã, morreu no local e o condutor do caminhão com placas de Maçaranduba, Santa Catarina, que tem 49 anos, nada sofreu. A perícia foi acionada e deve apontar as causas deste acidente.